Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do Youtube Galera, hoje eu vim trazer uma gincana aqui pra vocês, aonde... Como que vai ser, né? Então galera, hoje eu vim trazer uma gincana pra vocês, aonde... Gincana, barriga d'água Então galera, hoje eu vim trazer pra vocês, quem toma mais água vai ganhar uma caixa de bombom, patrocinada por mim Agora já no começo do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal que eu não for inscrito Mande seus comentários aí pra, sei lá, só mande seus comentários E agora eu vou estar mostrando pra vocês as pessoas que vão estar participando desse vídeo aí, que vão estar participando aí do campeonato A lição Andriele Evening Emily Tô entendendo nada, então para de palhaçada, tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Patrícia De lá da... isso Tipo, dá um shot, um tchauzinho, sei lá Lucas Pra essa brincadeira a gente comprou um garrafão de 20 litros e o ganhador vai ganhar uma caixa de bombom Já tá filmando, tá? Só pode lembrar Então agora a gente vai pra primeira... Então agora a gente vai pra primeira rodada, como eu disse Como eu disse, eu vou ir servindo copo por copo de cada um deles, aí eles tomam Quem aguentar tomar aí pra próxima rodada, vai pra próxima rodada Vou começar agora servindo o copo de cada um Você tem que explicar pra gente, você tem que explicar pra gente, entendeu? Você tem que ficar separado Ele já sabe como funciona Lembrando que a gente tá tudo preparado com álcool e gel aqui na mesa Então vamos lá, vou começar servindo aqui Até o risco, até o risco Lembrando que não pode ficar tomando de golinho Lembrando que não pode ficar tomando de golinho, tem que tomar de uma vez só Eu não consigo tomar sangue Eu vou conseguir tudo Ô, tá derramando, tá derramando Eu já falei pra eles que eles não precisam ir na goleza Se não aguentar, aceita perder, né? Na goleza Na goleza Vai dar uma puxada melhor Tá chorando Tá chorando Vamos comprar o dinheiro Bom que a água tá barata O meu, você já tá na boca de novo Ele ainda gosta de gravar Ele pegou o poteiro, amando tudo Agora já tá quente a água Já tava quente, agora tá mais quente Ai, você já tá bebendo Quase aí Fiquei pra caralho O bombão Espere aí, seu caralhão é muito bom É bom pelo ar Vai, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe aí, minhas crias Ai, já desistei Não, sai Fiquei pra caralho Eu tenho texinha aqui, ó Vou jogar isso aqui Ai, amei Fica aqui, fica aqui Essa aqui é me ajudando Ó, vou botar o segundo Terceiro Já vou botar o terceiro rodado Tá muito quente Essa aqui já tá A veladinha Ai, só essa aqui é nem do galão Falava que eu ia agarrar o telefone Já, essa daqui já é Essa já é do galão Já, dá Tô na terceira rodada aí Vocês acham que vocês já vieram à toa Já ficam com dor de barriga ali, ó Sério mesmo Que saca também Ó, então tem que botar o framework na frente Pode tomar aí já o terceiro rodado Tá quente essa Nossa, parece que foi fervida Essa na matada da barriga Nossa, parece que foi fervida Ela sabe que eu tô com dor de barriga Olha, todo mundo pede pra faria Coloca na outra garrafa Já coloca no freezer Eu não Deixa eu fazer aqui Vai se eu comer com água Você vai comer com água Ou quer que eu saia? Não, se não aguentar já, tchau Eu já tô bebendo Vai, aberta, não é? Vai, aberta Eu já bebi Vai, vai Vai, bebe Vai, bebe Vai, bebe É, minha água tá fervendo Eu confio, amor Vamos ganhar, amor Vamos ganhar, amor Vai, bebe, amor Você tem que ganhar Eu não vou dividir, não E largar mão de ser besta Se criar, ser um gesto homem Eu também não Eu vou votar com o Geraldo Aí, eu vou votar com o Geraldo Quando tiver ninguém em casa Geraldo, entendeu? A intenção, o que fazer? Eu acho que é Eu acho que é Eu vou disputar com as crianças também Não, é Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu não tô completando tudo Quando chega no meu atender Eu mando a mesa Aí, ó Vai pegar o céu forte Com a corrente Tá bom Vai, vai, bebe Vira, vira 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 Você cuspiu Põe mais pra ela Você cuspiu? Cuspi não Eu rio Tchau Não, não cuspiu não Não, cara Ela riu Mas Mas você tomou? Foi o final Tomou tudo Tomou tudo, vai Foi o finalzinho Só Só Então foi só o bolinho Não, mentira Para de roubar Aê Vai Toma, toma, toma Aê Uh Uh Não tem calma Não tem calma Não Tô resistindo já Vamos Vamos Eu só não quero ser o primeiro Olha, ele tá deixando o meu atender É o dia É o dia É o dia É o dia Pai, chope o meu corpo Pai, toda hora Meu copo tá cheio Até aqui Não, o Diego ainda falta uma pitada lá Não pode ser nada Tá bom Meu Deus Vai, vai Vai, bebe Vai, bebe Vai, vai, bebe Vai, vai, bebe logo Fica de boi, bebe A mesa A mesa É o saco sem fundo Isso aí É o saco sem fundo Não, o que é Vai, vai, bebe 100 de vitória Vai, já tem o rio que eles estão indo tomar Oi, esse vende logo, cê, você não tá aguentando Já foi bem galão de água Não, cara A boca Bebe, bebe Bebe Não, 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 não Vai, vou 10 10 9 10 10 10 Bebe 10 Bebe Bebe É mais gostoso Ah Ah Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Pega logo no meu nariz Uh, que delícia Nem sei que vou nada de saúde, né Espera Isso logo Tô me mijando aqui já Vai, galera Espera eu falar pra vocês Meu Deus Você tá bom Ué Já botou o charme Vai 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 Bebe Vai, bebe Anderson Vamos 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 Vai Ué Poder Pode É Ela bebe Ela bebe Ela bebe Eu vi Eu vi Eu vi Emili 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 Peraí Peraí Então Eu tô matando A comita de açaí Emili Pede tudinho Tudinho Ah Vira Vai Amor Tô aguentando mais não Vai Justiça. Eu vou desistir, no sério. Eu acho que se vou pisar, tá bom? É, eu quase comentei. Vamos colocar uma água de sardinha junto. É. Fala, Evelyn, não dá, foda-me. Tá faltando ali metade, você tá roubando. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Bebem, bebem. Vem cá, tio, vem cá. Ei, meu Deus. Dá um garrafo. Vai pro final, vai pro final, vai pro final. Eu acho que alguém tá roubando, hein, manhã? Eu acho que alguém tá roubando. Ele roubou, ele não. Ele roubou, ele roubou. Ele roubou, ele roubou, ele roubou a roupa. Ele roubou a roupa. Andrei, não bebeu tudo não? Vou parar, colocaram água de roupa. Pode bater, ele não bebeu. Oh, é, eu não vou fazer mais tarde. Dez. Dois. Dois. Oito. Seque. Não, ninguém vai viver. Não, nem eu. Tchau. Tchau, tchau. Tchê, tchau. Tá conversando aqui, tá bom. Ei, viu? Tá louco. Ei, o Elis tá pra roubando. A primeira série é aqui ó. Tá pra roubando? Eu ainda joguei um monte de água por aí. Eu vi a ver com o fogo aí. Eu não vi. Oi, oh, Buffalo! Falou, eu sou fragar. Olha lá, o Diego, não tá completo, não. Ai, meu Deus, eu tô compando, vai, 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 eu vi você! TEM VOGÊS SP genebalhar, que eu tô partado. E eu tô paru mitando, ó! Vai, Alison! Vai, vem lá com a rica? 10! Não, essa quantidade é só uma pessoa que encontra. O que é pê? Boa em cara, Pê? 10! Tô, 10! Não quero ficar roubando, é tudo isso. Pê, 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 pê! É pra mais fácil, Pê! 10, 9, 10, 8, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9... Vai, gente, põe tudo aí. Que rodada ele já tá na sede, mano? Não, a gente vai morrer na sede, mano. Eu não vou querer saber se derrubar um pouco. Pois é. É pra dez dias. Vai, mano. Já é pra acordar. Eu vou reenganhar, me dá esse daqui. Eu não vou dividir com ninguém. É, eu vou dividir com ninguém. É, eu vou dividir. É pra beber? Onde que ele fez? Eita, pô, já perdeu. Olha aí, tá jogando lá tudo. Tá jogando lá tudo. Se é assim, faz aí. Não, calma aí. Meu, o Luba tá jogando fora. Tão segura, vai lá. É, jogando fora, pessoal. É, jogando fora. Um, dois. É, jogando fora. É, jogando fora aqui no meu pé. Aí, ó. É, jogando fora. Ela jogando fora, né? Eita, veio, né? O pai vai tomar um copo a mais. Não, eu não joguei fora. É, pode dar um vídeo aí. O pai jogou junto comigo, assim, é. Vai, vai. Vai, você vai tomar meio copo de cacaragem. A gente tem que pensar em... A Gabriza foi tentar roubar e jogou nela. Ela fez o copo, tá repetido já. Tá bom. Bebe, bebe, bebe. Vai, Alice. Boca! Ele tá até doido, porra. Olha aí, meu irmão. Não é fácil, não. Não, abri, não. Então, bebe, bebe, bebe. Vou dar um monte na roupa. A gente vai abrir. Vamos, vamos. Vai abrir. Vai, Alisson. Vai, Alisson. Vai, Alisson. Vai, Alisson. Vai, Alisson. O vídeo tá muito gelado, essa água. O vídeo tá muito gelado, essa água. Tá gelado. Aí, ó. Vai, Alisson. 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 Dez. Nove. Dois. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Agora, cadê a penalidade, Patrícia? Já tomou a penalidade. Já tomou a penalidade. Meio pobre. Mas eu não joguei tudo isso no chão, não. É que ninguém matou a jogar fora. Foi só um pouquinho só. Foi só um pouquinho só. Não, não, não. Tá bom também. Já vou fora. Já vou fora, já vou fora. Vai, toma, toma. É isso aí. É pra mim, Alisson. Ai, que bola. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Tá bendito. Oi, oi, oi. Meu pai, oi, oi. Eu tô negativo. É agora, é agora. Vamos pra ela, vamos pra ela Ela ainda virou pra você Tô desculpada Ai, eu tô atuindo com desculpada Eu tô tomando dentro de uma mata Não Papi, papi, tô jogando com você Vai, 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 vai Vai, vai Pede pra sair, não aguenta! Tchau! Qual é isso? Calma, calma! Bora, bora! Vai, Felipe! Estou bebendo! Não, não, vai, vira! Estou chegando aqui já! Vira! Vai, calma! Vai, vai! Eu vou fazer 30% de água, porque eu já estou 70% Vai, vai, vai! Ele está tomando 40 carrafão! Ele já está comendo prato! Carrafão já está quase vazeando! Pô, já abriu minha gacha aí! Eu vou dividir! Vamos lá! Vamos sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! O Alisson, pô, você está de vestado! Mas agora ele já foda, hein? Vamos lá na outra! Éfni! Éfni! Falta você! Dez! Nove! Dez! 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 Vai virar! Vira isso aí! Vira! Vai! Puxa! Oh, meu Deus do céu! Tem que botar de botar! Eu quero mais não! Vai sair! Tem colapos no seu copo! Não, vai! Éfni! Ó, eu vou botar! Ih, vai ter que beber agora! Água Mineira! Pô, eu confio que você, eu sei que você está com isso! Confia não! Confia! Éfni! Éfni! Vai, vai, vai! Bebe, bebe! Bebe, bebe! Ó, ela está chebendo! Ó! Vai, Éfni! Nunca bebeu, falta mais! Éfni! 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 Tava lá o panorama que passou o tempo! Ó! Tava lá o panorama que passou o tempo! Tava lá o panorama que passou o tempo! Você é foda e você é garrão! Vai, vai! Tive aí, cara! Vai! Vai, vai! Tive aí! Vai, volta! Vai! Bora, bora, bora! Tá! Isso aqui é suma! Éfni! É, eu acho que tá aí, eu tô engordando já. Vai que eu passei, Alice, vai que eu passei. Ai, eu não passei nada. Vai que eu passei, vai que eu passei. Agora tá bem, gente. Vai que eu passei. Bora, 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 vai que eu passei. Eu quero voltar, sai pro botão. Ai, meu Deus do céu. E por mais que cheirar o quê? Vê, agora, vê, vê. Vai, vai, vai. Saiu, saiu, saiu. Saiu. Tchau, tchau. Tchau. Aí, uma, dois, três. Ainda tá cheio aqui, ó, de Alice aqui, ó. Três, três, nove, nove, oito, sete, seis, vincos, quatro, três, quatro, três, quatro. É que eu tô achando aqui. Eu acho que eu nem sei que eu tô enrolado e viatado, hein? Acabou, tu dava a volta. Eu tô na rodada. Tô começando lá, gostava. Tô começando lá, gostava. Tchau, Tchau. A foto de Patrícia que tá faltando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tchau, Tchau. Eu tô com a piaça, não. Para de falar. Vai, Patrícia. Tchau, Tchau. é isso é Ó muito bom ó 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 Desculpa mais eu acho que não é sério não não tchau 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 Pai, vem a gente, tchau! Oito... Tchau. Vai, dez... Nove... Oito... sete... Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Dez... nove... É a minha natura. É! Calma. Quatro... Três... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Vai, vai, vai! Isso aqui! Ai, meu Deus! Eu quero ir aqui! Quando você vai agotar mais velho! Eu vou tomar uma coisa, mas eu vou tomar uma coisa, porque eu também ia ir pra fora. Ela me chama muita? Bora, Patricia! Tá querendo sair? Vai, vou ir! Boa, Patricia! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Ah, porra! Eu já perdi aqui, ó! Ó, então! Oxi! Não, Patrícia, eu tô tendo triste! Você é guerreira! Você é guerreira! Vamos lá! Tô de dorzinha! Você não tá comendo pina, não! Eu pedi que você tá com sede! Sim, não! Tô querendo desistir! Oito! Sete! A gente já tá morrendo aqui, ó! Vira, vira, relaxa! Oh, deixa ela... Espera, espera! Espera, espera! Isso, vamos pra próxima! Vai, André, desiste logo! Desiste logo! O inimigo tá falando isso aqui! Desiste! O inimigo! A boca tá saindo com a mão no nariz! Vai, vai, vai! Bebe! Bebe! Bebe-se! Vai, Patrícia! Não tem como competir esse jeito! Eu desisti! Desistir de uma caça de bombom! Três, dois, sete! Tchau, tchau! Uh, 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 uh! Uh, uh, uh! Agora é o André de Luz! Ei, né, velho! Ai, né, velho! Tô na final, tô na final! Ô, André de Luz! Eu, meu namorado, vamos ganhar! Bebe-se! Bebe-se! Vamos! 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 Ué, André! Vai deixar as lutas ganhar, André? É lógico que vai! Ué, comparte! Ué! 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 Eu vou perder pra ela! Eu vou ajudar ela! Eu vou ajudar ela! Eu vou ajudar ela! Eu vou ajudar ela aqui! Pera aí! Não vale isso aí, não! Não! Eu não vou fazer mais não! Eu não vou fazer mais não! Não vai falar nada! Tá aqui, gente! Ele veio a caixa com o pombo! Não! 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 Olha a sua filha aí, ó! Agora eu vou lá no banheiro de novo! Ué! Vem, peró! Vem! Muda! Não vai só... 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 Então, galera! Aí está o ganhador! Música Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês gostarem, deixem nos comentários o que vocês acharam Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe para todos os seus amigos Não esquece de deixar seu like aí Então esse foi o mais do vídeo, valeu gente, falou e fui! E aí